A gente começa o Jornal de Hoje com um alerta. É que o Oeste Paulista corre o risco de viver um novo surto da Covid-19. A taxa de contágio voltou a subir. Sinal de alerta aceso para um cenário que vem piorando com relação à transmissão do novo coronavírus. Um levantamento da InfoTracker, plataforma conjunta entre USP e UNESP para o monitoramento da Covid-19 no Estado, aponta que o índice de contágio no Oeste Paulista voltou a subir e chegou a 1,02. A taxa ideal seria abaixo de 1. Isso ocorreu em setembro, mas as projeções não são animadoras. Até metade de outubro deve ultrapassar 1,10. Sem os devidos cuidados, pode haver um novo surto da doença. Estamos muito baseados pelos dados de número de óbitos. Porém, numa montanha russa do trem do Covid, o número de óbitos é o último carrinho. E apesar de ele estar em queda, ainda assim é alto. E o primeiro carrinho é a taxa de transmissibilidade. Se a taxa, que é o primeiro carro, está muito alta, ainda há um risco. Contribuem para aumentar a retransmissão do vírus casos de desrespeito aos protocolos sanitários. Apesar do fim das restrições, aglomerar, por exemplo, ainda representa um grande risco. Em Prudente, a Vigilância Sanitária flagrou uma festa clandestina num imóvel, onde estavam cerca de 250 pessoas. Os responsáveis foram multados em 10 mil reais cada um. Esse foi um dos casos que integram os trabalhos de fiscalização intensificados na cidade, após recomendação do Ministério Público à Prefeitura, diante dos flagrantes de intenso movimento em alguns estabelecimentos. Segundo a Secretaria de Saúde, quando nenhuma medida de prevenção é adotada, as multas são inevitáveis. Nós vamos continuar tendo a intensificação nas visitas, nas fiscalizações, não só orientando, como também, se for necessário, vai ser feito autuações. Reflexos dos índices, as suspeitas de casos começam a aumentar. Essa estratégia de saúde da família na zona leste de Prudente foi fechada hoje. Oito dos 15 funcionários apresentaram sintomas da Covid. O Executivo informou que todos estão vacinados e passam bem, mas por precaução até mesmo dos pacientes, o atendimento será retomado só na próxima segunda-feira. Nesse aspecto, as autoridades de saúde reforçam que é necessário manter os cuidados. O quanto antes houver contribuição da sociedade, mais cedo será possível sair desse pesadelo. A doença ainda existe, ainda tem e ela está presente. Então, o que nós precisamos fazer? Nós não podemos abaixar a guarda. Precisamos, sim, ter consciência de manter o distanciamento social, fazer uma flexibilização consciente, não aglomerar, uso de máscaras e, com certeza, a imunização.